É meia noite e eu largo o plantão Sexto é dia de curtir Botei a beca, lancei um cordão Mude o antigo que faz as piranhas surgindo Mas tem uma minha ginote E aí eu divido tudo pra dentro, é pra mim Sem nada de tudo pra mim Só que tô forte, sei do malote Seja no pote, eu tô no pote Esse é o M.F. Silva O ar, o ar, o ar Para de me direta reta Não vai ter que ir ver essa mulher Já tô sem o ego, encosta esse bundão em neve Para de me direta reta Não vai ter que ir ver essa mulher Já tô sem o ego, encosta esse bundão em neve É meia noite e eu largo o plantão Sexto é dia de curtir Botei a beca, lancei um cordão Mude o antigo que faz as piranhas surgindo Mas tem uma minha ginote E aí eu divido tudo pra dentro, é pra mim Sem nada de tudo pra mim Só que tô forte, sei do malote Sexto é pote, eu tô no pote Ela se envolve, ela se envolve Para de me direta reta Não vai ter que ir ver essa mulher Já tô sem o ego, encosta esse bundão em neve Para de me direta reta Não vai ter que ir ver essa mulher Já tô sem o ego, encosta esse bundão em neve Já tô sem o ego, encosta esse bundão em neve Já tô sem o ego, encosta esse bundão em neve